Bom dia, bom dia! A paz de Cristo no teu coração, que Deus te abençoe de forma sobrenatural. Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para te entregar nesse instante, que é uma verdadeira revelação e direção para a tua vida. Quero ser também um profeta de Deus, orando por você, e a tua vida será poderosamente abençoada. Se você gosta de todas as manhãs receber bênção de Deus, então se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui no canal e ative o sininho. Assim, todas as manhãs você terá uma palavra de Deus para o teu coração e uma oração que vai abençoar a tua vida e o teu dia. Eu quero que você, nesse instante, acompanhe comigo a leitura do... Mateus capítulo 17, verso 20, diz assim, Glória a Deus por esta palavra dita por Cristo Jesus. Eu quero me ater à passagem ou à parte que Jesus diz, E nada vos será impossível. Nós precisamos entender que o impossível é uma questão de mentalidade. É uma questão daqueles que têm incredulidade nos corações. Mas, para aqueles que verdadeiramente creem, para aqueles que têm fé, não existe impossível. O impossível existe apenas para algumas pessoas, mas para aqueles que verdadeiramente creem em Deus e sabem que todas as coisas são possíveis ao que crê, não existe impossível. Talvez você esteja enfrentando situações, adversidades, lutas, dificuldades. Talvez o que se apresenta diante de você pareça ser impossível de alcançar, solucionar ou resolver. Talvez é uma doença que os médicos disseram que não tem cura. Talvez é algo que você tanto deseja, mas olhando para as suas condições financeiras, materiais, você entende que é impossível. Mas eu estou sendo, nesta hora, um profeta de Deus na tua vida e digo para você, não existe impossível para aqueles que têm fé, para aqueles que determina e vai avante, para aqueles que se levanta crendo certeiramente na vitória. Por mais que algo pareça ser difícil, por mais que todos disseram que você não vai conseguir, por mais que todos disseram que é impossível, o que prevalece não é a palavra de todos, é a palavra de um, a de Cristo Jesus. E é esta palavra que deve ser o árbitro no teu coração, que deve dominar o teu coração. E você, a partir de hoje, pode dizer, eu creio, é possível, não existe impossível para mim. Eu quero que você fique com esta palavra e que você declare isso pela fé, não existe impossível para mim, eu creio, eu posso, eu vou conseguir, em o nome de Jesus. Pense nisso, eu quero, neste instante, ser um profeta de Deus na tua vida e quero orar por você. Feche os teus olhos, ponha a mão no teu coração, é momento de oração, é momento de falar com Deus. Ó Deus de toda plenitude, eu estou neste instante a orar, a orar por causas que disseram que é impossível. No entanto, diante da autoridade e do poder da tua palavra, eu, teu servo na terra, estou dizendo que é possível, estou dizendo que nada é impossível, nada é impossível para esta mulher quando ela crer, quando ela confiar, nada é impossível para este homem quando ele crer e confiar. Meu Deus, que esta palavra, impossível, comece a perder força no coração deste homem e no coração desta mulher. E que no lugar da palavra impossível, tenha a palavra possível, eu posso, eu creio, Deus me dará vitória. Eu verei a glória de Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando desta maneira a vida desta mulher e a vida deste homem. E que este dia seja um dia de profunda reflexão e de profunda ministração do teu Espírito neste coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Compartilhe esta oração e abençoe outras vidas, outras pessoas. Faça isso e Deus te abençoará de forma grandiosa. Convido você a se tornar membro, apoiador aqui do canal. Apoie este canal, clique aqui embaixo e seja membro, tá bom? Deus te abençoe, um ótimo dia, um forte abraço e até a próxima.